Todo mundo entra em espírito aí. Aê, boa, boa. Obrigado, obrigado. Pessoal, dito isso, hoje eu quero falar a respeito do efeito borboleta. Nicolas, o que é isso? Talvez você conheça o efeito borboleta através dos filmes. O efeito borboleta, basicamente, conta uma história fictícia de um homem que escreve nos diários todos os acontecimentos dele, da sua vida, e depois chega determinado momento da sua vida que, quando ele lê, ele volta para o tempo que ele está lendo. E, basicamente, quando ele volta, ele toma algumas decisões diferentes e isso impacta no seu futuro. E isso vai acontecendo durante o tempo, ele vai mudando o futuro dele conforme ele vai mudando o passado. E hoje eu quero aqui falar do efeito borboleta que muitos também podem conhecer como o da largarta, né? Que vem uma largata, depois vem o casulo, e depois vem o quê? Vem a borboleta. Opa! Não, essa daí não. A borboleta não, pô. É outra borboleta. Pronto. Outra borboleta. Calma. Teve um erro aí agora. E a borboleta. Talvez vocês conheçam este efeito borboleta, mas não é desse efeito borboleta que eu estou querendo dizer. O efeito borboleta que eu estou querendo dizer é o que foi descoberto em 1960 pelo Lorentz, Edward Lorentz. E ele diz o seguinte, presta atenção, quem falar agora é petista. Diz o seguinte, de que análise de como pequenas alterações nas condições iniciais de grandes sistemas podem gerar transformações drásticas. Ele era um matemático e um meteorologista. E ele viu o seguinte, olha, vou fazer aqui uma suposição de um clima e vou alterar alguns decimais, para baixo ou para menos. Será que isso vai dar algum efeito? E ele via que isso mudava absolutamente tudo lá na frente nos padrões climáticos. Ou seja, pequenas alterações nas condições iniciais de um grande sistema podem gerar transformações drásticas. E aqui eu quero passar algumas desses exemplos de que mudanças pequenas no rumo da história de alguém fez grandes diferenças. O primeiro diz respeito na era do futebol, por exemplo. Na época, o Real Madrid, ele estava com uma estrela que era o Beckham e nisso o Barcelona queria contratar o Beckham. Mas aí o Manchester tinha o Beckham e aí o Barcelona queria contratar o Beckham. E aí o que ele fez? Ele não conseguiu, o Real Madrid foi lá e deu um chapéu e trouxe o Beckham para o Real Madrid. O Ronaldinho iria para o Manchester. Só que o Ronaldinho agora era a segunda opção do Barcelona. E aí o Ronaldinho foi parar no Barcelona. E o Manchester, que ficou ali sem ninguém, acabou indo atrás de um garoto promissor na época, não sei se vocês conhecem, que chama-se Cristiano Ronaldo. Ou seja, se não fosse o chapéu que o Real Madrid deu no Barcelona, a gente teria David Beckham no Barcelona, a gente teria Ronaldinho Gaúcho no Manchester e a gente provavelmente teria Cristiano Ronaldo no Arsenal. Ou seja, pequenas mudanças fizeram tudo mudar. Talvez o Ronaldinho Gaúcho não seria duas vezes melhor do mundo. Talvez o Cristiano Ronaldo, é seis ou sete bolas do mundo que ele tem de melhor do mundo. Seis, né? Não teria seis. O Beckham não teria sido a estrela que ele é no Real Madrid. Ou seja, pequenas mudanças fizeram grandes transformações. O segundo exemplo que eu quero dar de efeito de borboleta aconteceu em um caso de um homem que foi dormir, só que a mãe dele ligou para ele. A mãe dele liga para ele e começa a trocar ideia com ele. Ele é muito cansado. Tinha uma reunião no outro dia. E ele falou, quer saber, vou cancelar essa reunião. Acordou no outro dia com preguiça e falou, olha, realmente não vou, vou assistir Simpsons. E no meio dos Simpsons, corta-se ali o desenho e começa o noticiário de que tinha acontecido uma explosão em um prédio muito famoso nos Estados Unidos. O dia anterior era 10 de setembro. Era 8 de setembro. E neste dia era 9 de setembro. Ou seja, foi o ataque às Torres Gêmeas. Este homem... Oh, perdão, 11 de setembro. É porque nos Estados Unidos é 9-11, desculpa. E aí por isso que eu confundi. Ah, desculpa, gente. Ai, quando bate o inglês na mente, perdão. Estou zoando. E aí como você sai de algo bem, né? E nisso, ele não foi para esse encontro que aconteceria nas Torres Gêmeas. Este homem nada mais é do que o Michael Jackson. E o Michael Jackson, talvez, se ele não tivesse, né, ido e conversado com a sua mãe, ligado para a tua mãe, a mãe dele tivesse ligado para ele, ele talvez teria sido morto naquela reunião nas Torres Gêmeas. Eu não estou pedindo para você ser preguiçoso, tá? Eu estou dizendo para que você, é o que a Bíblia fala no sentido de você dar graças em tudo, né? Talvez você se atrasa no trânsito, talvez acontece algo ruim na tua vida, talvez algo não sai conforme o ordenado, mas talvez isso, de fato, pode salvar a tua vida. O outro exemplo que eu quero dar de efeito borboleta está na Bíblia. Na Bíblia, não, perdão. Eles trocaram o slide. É do William Wilberforce. Alguém já ouviu falar desse cara aqui? Levanta a mão, seja sincero. Pouquíssimas pessoas. Papo de ninguém. Ok, ninguém conhece. Que bom. Opa, tem uma ali. Uma pessoa conhece o William Wilberforce. Duas, três, tá bom. Esse cara, quando ele tinha nove anos de idade, ele perdeu o seu pai, foi morar com os seus tios em Londres, e lá ele conheceu duas pessoas na qual ele se converteu ao cristianismo. Quando ele chega na faculdade, em Cambridge, acontece o quê? O que acontece com o jovem quando ele entra na faculdade? Ele deixa a sua fé, né? Pois é, infelizmente. Ele deixou a sua fé, e aos 21 anos decidiu entrar no parlamento obitrânico. Ele ganha as eleições, e o seu amigo William Pitch, com 24 anos, se torna o primeiro-ministro ali também do Reino Unido. E nisso, ele, durante o recesso do parlamento, ele vai passar férias na Riviera Francesa, e lá ele conhece um matemático cristão, que chega para ele e começa a ministrar e falar coisas no coração dele, e ele volta ao que ele era antes e se torna um cristão. E ele fala o seguinte, isso aqui marcou muito o meu coração. Ele diz, Eu lamento ter negligenciado por tanto tempo as indizíveis misericórdias de seu Deus e Salvador. E nisso ele decide continuar na política, mas como ele se converteu novamente, entrou aquela crise que muitos cristãos têm, né? De falar, poxa, eu estou aqui, tenho minha missão pastoral, tenho minha missão evangelística, mas ao mesmo tempo eu tenho a política, qual dos dois eu sigo? E ele quis sair da política, mas os seus amigos gratamente desencorajou ele e ele seguiu para dentro da política, e ele fez um discurso contra o tráfico negreiro ali no Reino Unido. E depois de 20 anos somente, foi aprovado uma lei pelo fim da abolição de escravos. E depois de mais 26 anos, quando ele já estava fora do seu cargo público, seus amigos falam com ele, olha, você já está fora, mas ainda tem muito a que se fazer contra a escravatura aqui e no mundo, e você precisa dar um discurso. E aí depois de muita oração e muita dedicação ali, ele fala, beleza, eu vou lá. E aí ele fala a público a seguinte frase, jamais pensei em vir a público novamente, mas nunca se dirá que William Wilberforce se manteve em silêncio enquanto os escravos precisavam de sua ajuda. depois de três meses foi aprovado uma outra lei que também acabava com o que estava acontecendo ali contra os negros, e depois de três dias ele morre. Eu não ia mostrar aqui o rosto e o nome dele, porque muitos de vocês não conhecem ele, isso aqui é um ponto muito interessante. O teu propósito, ele não diz respeito às pessoas lembrarem do teu nome ou de você, mas diz respeito ao teu legado. Tem muita gente que só quer fazer o propósito quando ele é lembrado. E isso vai fazer com que você não alcance o seu objetivo. Hoje, o tráfico negreiro e a abolição da escravatura, tanto no Reino Unido, nas suas colônias e no mundo, se dá graças a um cara que você nem conhece. Isso sim, de fato, é cumprir um legado e cumprir o propósito. É deixar o seu eu para baixo e entender que o seu propósito vai alcançar pessoas que você nem tem ideia que um dia poderá ser alcançada. Isso sim é um efeito borboleta de uma pequena decisão que ele tomou. Imagina aí ele fala, não, quer saber? Não quero ser político. Eu vou dedicar a minha vida aqui, enfim, pastoral ou algo do tipo. Ele teria ali uma crise de identidade, não faria o que fosse necessário dentro da política e nós perderíamos aí talvez uma luta contra a escravatura, não somente no Reino Unido, mas também no mundo. Nós temos um caso de efeito borboleta também na Bíblia. Esse que está ali é Estevão. Estevão, ele foi apedrejado por amor a Cristo e ele, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele pede perdão, ele fala, Senhor, perdoa eles que estão fazendo isso daqui e ele sorri ao Senhor e pede para que o Senhor leve ele para as alturas, porque obviamente ele estava sendo apedrejado. Mas sabe uma coisa, talvez você não reparou nessa história, talvez você tenha 10, 20, 30 anos aí de cristão, você nunca viu que tinha um cara que estava vendo o sacrifício dele. Quem era esse cara? Era esse cara, era Saulo na época. Saulo, que era um inimigo dos cristãos, ele não somente perseguia. Hoje nós temos pessoas, nós sabemos, não preciso falar o nome, que perseguem pessoas, cristãos, pessoas de direita conservadoras. Mas nesta época, não era somente, talvez uma perseguição de... Porque na época não tinha, né? De bloqueio de redes, de censurar, de multa, não. Nessa época era morte. Matavam-se as pessoas. E neste momento estava ali Saulo. E Estevão deu uma excelente exemplo para nós. Que eu sei que é muito difícil. Talvez aqui ninguém nunca tenha feito isso e se fez, meus parabéns. Você está sendo um cristão de verdade. E você precisa aprofundar nisso para você não cair em, digamos, em uma profundidade intelectual que seja muito rasa. A Bíblia pede, sabe para quê? Para a gente amar os nossos inimigos. E tem uma história. E você pode pesquisar aí no seu celular. De um cara que entrou dentro de uma escola, matou várias crianças. Adolescentes, um monte de gente. No julgamento dele, os pais foram lá e começaram a falar com ele, né? Você é um demônio. Você é um assassino. Você acabou com a minha vida, etc, etc e tal. E ele ficou lá estático. Um psicopata estático. Daí vem um senhorzinho de barba branca e fala com ele assim, olha, todo mundo aqui falou o que o meu coração desejava falar. Mas hoje eu vou exercer aquilo que é mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Que é obedecer a Cristo. Que é amar meus inimigos. Portanto, eu te perdoo. Nessa hora, o cara simplesmente caiu em lágrimas e um psicopata começou a chorar diante da demonstração de amor com ele. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo para você ser omisso. Não estou dizendo para você não lutar contra os seus inimigos. Mas posso dizer algo para você? A única maneira que nós temos, muitas das vezes, de derrubar o nosso inimigo, sabe? De dar um tapa de luva nele, é demonstrar que nós somos diferentes deles. Quantas vezes, isso aqui, eu não vou falar quem, com quem, quando, onde, mas quantas vezes, eu já tive a oportunidade de dentro do meu coração, eu querer acabar com aquela pessoa no privado, falar com ela, olha, você está fazendo isso, isso, isso e aquilo. E na verdade, o meu coração estava querendo dizer isso. Mas algo que está dentro de mim, que na verdade, é a parte boa que eu tenho, porque nós não somos bons. Eu acredito que a parte boa em mim, você acreditando ou não, é o Espírito Santo. E nisso, quando eu comecei a falar, eu falei, cara, esse cara precisa de algo que ele não tem, por isso que ele é assim. E comecei a falar de Jesus para ele. Posso falar algo para vocês? O nosso sacrifício, no momento quando nós estamos exercendo ele, talvez vai parecer loucura. João Batista, ele perdeu a cabeça, porque ele estava falando mal, e estava denunciando o rei Herodes na época, foi por questões políticas. A mulher dele pediu a cabeça dele na bandeja, e ele morreu. Eu tenho certeza que na época, alguém falou assim, João Batista, pega leve, você vai ser preso. João Batista, segura, você vai ser morto. João Batista, moderação e prudência, João Batista. Coloca um sapatênis e, sabe, seja moderado, seja direita limpinha, você é muito extremista, João Batista. Sabe o que aconteceu? Ele tinha uma certeza tão grande de quem ele era, de que no momento, eu tenho certeza, que João Batista foi considerado maluco, louco. Quem que afinal de contas, vai achar que uma morte, vai levar algo bom para alguém? E hoje, eu estou falando aqui, em Balneário Camboniú, Santa Catarina, de João Batista. Posso te falar algo? Eu não estou falando de ninguém, aqui, daqueles que criticaram o João Batista. Sabe por quê? Porque ninguém lembra deles. porque eles não fizeram nada, de fato, que impactaram um efeito, durante décadas e anos, para eles serem lembrados, porque o sacrifício de um, hoje, fortalece o coração do outro. Ou seja, quando você está numa luta, que não há sacrifício, a sua luta está errada. Se você é um cara de direita, conservador, cristão, em que você não tem inimigos, que todo mundo te ama, em que está muito fácil, só encaminhar um vídeo para o seu filho, você não está fazendo sacrifícios. E sem sacrifícios, é impossível, você está alcançando, o seu propósito. E por fim, um efeito borboleta, dentro da política. Eu não sei se vocês conhecem, esse garotinho aqui. Eu não sei, está segurando? Calma, só ali mesmo, por enquanto. Está segurando uma traíra ali. Depois eu vou perguntar, o nome dessa traíra. Essa foto foi aonde, presidente? Ribeira, São Paulo, em 1960? 1960. Eu não sei se vocês conhecem, esse cara aqui. Com a sobrancelha de fita isolante. Mas bonitão, garanhão, garanhão. E por fim, o último estágio aqui, bonitão, galegão, dos olhos azuis, né? Ok. Agora eu quero perguntar algo para vocês. Agora eu quero perguntar algo para vocês. Segurem. Esse garoto, esse garoto que está aqui, esse garoto aqui, presidente. Não sei o que você estava pensando naquela hora, não sei, era teu pai que estava do lado, né? Sr. Geraldo, estava do seu lado. Nesse dia, o senhor imaginou que o senhor se tornaria presidente da república? Seja sincero. Não. Todas as decisões do Bolsonaro, desde a época em que ele era do tamanho de um peixe, que ele era do meu tamanho, desde essa época, todas as decisões que ele tomou culminou bem ou mal para ele cumprir o seu propósito. Todas. O dia talvez que, não, ele não acorda tarde, né? E nem atrasado. No dia em que ele decidiu ir para uma padaria e não a outra. No dia em que ele decidiu ser um pouco mais, digamos, a essência dele, né? Vocês entenderam, né? Quando ele decidiu ser quem ele era, esse que é o meu ponto. Quando ele decidiu ser quem ele era, o propósito, ele estava no rumo do propósito dele. Só que em 2014, se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez ele não estaria aqui hoje. E eu quero mostrar para vocês um vídeo. pode dar play aí. Vamos, nós temos que mudar esse prazer, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, mas outros forças em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Sim, 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 O nosso compromisso é da vida pela parte dela, ok? Eu vou ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação, o dever cumprido, ok? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema, Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, sem tudo aquilo, está faltando é política. Há 24 anos eu apanho como um desgraçado em Brasília. Nós apanho, tá? De bandidos, e a coisa de bandido é motivo de orgulho e de glória, ok? Vamos continuar assim. Aplausos a todos. Seja bem-vindo. Nesse dia, ele se colocou à disposição para se candidatar, né, aí em 2018. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês, de que se ele tivesse dito um não, o que nós perderíamos? Olha só o que nós iríamos perder caso ele não tivesse dito um sim para o seu propósito. Pode passar aí. Não estuprar, não sequestrar, não praticar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E por fim, tem uma pessoa que não só mudou o Brasil, né? Ele dividiu o mundo antes e depois dele. Ele veio aqui, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. E depois disso, ele se tornou a pessoa mais influente do mundo, ele é o autor mais lido do mundo, ele é a imagem mais popular do mundo. E essa pessoa, ela fez um sacrifício gigantesco e sem ela nós não teríamos vida, sem ela nós não teríamos propósito e eu quero aqui rapidamente contar algo para poder elucidar que sem esse daqui que está na tela, nós absolutamente não seríamos ninguém. E por que que eu digo isso? Um monte de gente que sofre todos os dias por um monte de gente que sofre todos os dias por um propósito maior. E eu quero dizer algo aqui para vocês e finalizando mesmo, que da mesma forma como existe uma árvore genealógica onde você tem os seus pais, os filhos, os netos. Eu quero que você tire agora como se um dos seus avós não existissem. Se o seu avô não existisse, quem deixaria de existir? Você, certo? E eu quero mostrar a árvore de influência, né? Pensa que você é uma pessoa e todas as suas ações, elas vão gerando outras ações, né? Quais ações que nós estamos tomando hoje? Que de fato ou gera vida ou gera morte, né? Então eu vejo hoje aqui muitos pré-candidatos, né? Pessoas que querem entrar dentro da política. Sei que aqui tem diversas pessoas que estão no ramo da educação, da advocacia, a vacina está aqui. Várias pessoas, né? Que são professores, que dedicam a sua vida. Eu preciso... As tias do Zap, que são o quarto poder do Brasil, né? Quero dizer algo para vocês. Todas essas pessoas que fizeram algo pelo mundo, elas sabiam quem elas são. Sejam pessoas genuínas. Sejam pessoas que saibam que o que vocês estão postando na rede social, você candidato que diz defender isso, isso, isso e aquilo, se você não for genuíno com isso, a tua árvore genealógica, mas de influência, ela vai morrer. E você nunca vai conseguir atingir de fato, de verdade as pessoas. Não achem que... Teve um dia que eu ouvi isso do Bolsonaro, né? Aquela cadeira lá da presidência, eu não quero ela nem para o meu pior inimigo, né? Claro, uma figura de linguagem, de dizer que as altas posições, elas são muito boas. Eu tenho certeza que o carinho que o Bolsonaro recebe do brasileiro é algo assim inigualável. Mas o sacrifício e o alto nível de dedicação, de desgaste que há também em fazer um grande propósito, ele é proporcional. A direita já deu diversos passos com relação a isso. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos CPEC, há 10 anos nós não tínhamos esse tanto de página que tem aí, não tínhamos loja de camiseta opressora, de nada disso. E hoje nós temos aí livros publicados do Jair Bolsonaro, tem o meu, tem o Brasil Paralelo, tem um monte de gente, ou seja, nós estamos dando um passo. Só que ainda falta muito tempo. E quando você olha, né, a nossa vida, poxa, há 10 anos, eu estava com 18 anos. Eu estava entrando na faculdade de cabelo branco e o único bolsonarista na minha sala, né? Sim, eu estava com cabelo branco. Sim, eu era parado pela polícia, né? Talvez se eu tivesse seguido esse caminho, eu estava aqui no slide do The Hit aqui, de ser preso, né? Graças a Deus eu não seguia este caminho, né? Ou seja, há muito tempo, o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Tenha extrema seriedade, entendendo a gravidade do propósito de cada um que está aqui. Talvez aquilo que você fala, talvez aquilo que você defende, a sua atitude, pode gerar cascatas, efeitos borboletas, que você nem vai ter ideia. Mas uma pequena mudança no presente vai alterar todo o futuro. O Brasil do futuro, ele existe, mas depende de nós agora. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe o dedo no like aí. Foi terrível, né? Terrível no sentido bom. Foi espetacular. Cara, o Nicolas é um cara assim que... Muito F, né? O cara é muito F. São dois... Se a gente pudesse falar aí em termos de futebol, que é mais conhecido, eu diria aí que Bolsonaro, Ronaldo Fenômeno, Nicolas, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, né? Duas lendas do futebol que a gente jamais virá novamente, né? São muito bons, muito bravos, pelo amor, né? Um é genial no sentido de fazer o político falando a verdade, despertou uma nação inteira, e o outro na genialidade, né? E era o caso do bruxo, Ronaldinho Gaúcho, apelidado de bruxo. Ele era gênio. Pra mim é o caso de Nicolas Ferreira. Ele é um gênio, cara. Um gênio mental da sabedoria. Qualquer pessoa que for debater com esse moleque, né? Eu falo moleque assim com todo respeito, com esse rapaz, não tem como ganhar dele. É impossível ganhar ele em qualquer debate. Ele tem um HD de terabytes na cabeça dele, né? Ele tem uma sabedoria aí extraordinária. Não sei de onde sai tanta coisa quando ele começa a falar. De onde ele tira tanta coisa. E a gente vê aí, diante de tantas, né? Pessoas que estão ali em um pedestal humano ali, né? Algo, um lugar de grandeza. E ele conseguiu discursar no meio dessas pessoas como se ele estivesse falando pra adolescentes. Isso aí é que eu acho mais incrível nesse rapaz aí. O futuro dele na política é gigantesco, né? É um gênio. Não sei se nós veremos ele de presidente. A tendência é que, sim, né? Não sei qual que é a idade, mas a tendência é que se a gente, se o Brasil se recuperar do que todo mundo já sabe, né? Se o Brasil conseguir se recuperar em algum momento aí, a gente verá, sim, o Nicolas Ferreira comandando a nação brasileira, né? Rapaz, já pensou? Eu creio que a gente verá a rapaz aí como presidente em algum momento da história do Brasil. Estamos contando com a normalidade que a gente possa alcançar ela em algum momento. Vamos ver alguma coisa aqui. Jornal dos Estados Unidos diz que Biden está em, abre aspas, completa negação senil. Isso aqui é normal, né, gente? Quando a pessoa, ela fica assim, a mente dela, ela não está assim. E aí, não tem quem consiga provar, colocar na mente da pessoa que ela não está. Quem já teve aí um avózinho ou alguém que você conhece que passou por isso aqui, ó, vai entender. Por mais que você explica, você fala fulano, você não... Você está viajando, você está, tipo, mentindo na minha cara e querendo enfiar uma coisa na minha cabeça que não existe. Isso não existe. O que você está falando não existe. A pessoa fica criando coisa na mente dela e achando que é real, né? Fantasias aí. Bolsonaro critica a grande imprensa e diz que está disponível para sabatina. O Congresso pode reverter a decisão do STF sobre o poste de manhã. Extreme e ativista Marina Mamendi morre aos 54 anos. Filho de Bolsonaro se irrita com foto do pai com filha de Nícolas e faz comentário polêmico. Filho de Bolsonaro se irrita com foto do pai com filha de... Filho de... Não entendi nada. Com foto do pai com filha de Nícolas e faz comentário polêmico. Procurador geral recebe prazo extra para decisão sobre o caso das joias. Perseguição, né? Perseguição é o nome. Tem sentido. PL aposta em Michele Bolsonaro após falta de indiciamento no caso das joias. Alexandre de Moraes vira relator em processo de jornalista contra Alan dos Santos. Juiz ordena arquivamento de ação de Lira contra Felipe. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu digo é nada, né? Eu digo é nada.